Se você está preparado para perder muito dinheiro com peças de péssima qualidade, então compre a lista de fornecedores de sucesso. Porque se você não sabe a quantidade de pessoas que perderam dinheiro com essa lista, e se você não quiser cair numa furada, cara, eu te recomendo que você fique até o final do vídeo pra você saber o porquê essas pessoas estão perdendo dinheiro com essa lista. Olá, eu sou Israel, tudo bem? E hoje eu vou te falar o porquê você deve desistir dessa lista de fornecedores. Mas tem algumas coisinhas que me chamaram bastante atenção nessa lista. Porque aqui eles vão te mostrar como você pode vender muito de forma consistente pelo seu celular. Porque aqui eles vão te mostrar como você pode vender muito de forma consistente pelo seu celular. Sim, só usando o Instagram. E também eles vão te ensinar como você pode fazer uma promoção que vai fazer você vender em um dia aquilo que você demora em um mês para faturar, tá? E claro, com o tanto de dinheiro que você vai ganhar nessa lista, você vai ter que aprender a administrar. Ou você vai falir. É por isso que nessa lista eles vão te dar uma planilha pra você anotar todos os seus gastos e as entradas de forma muito simples. Que até um recém-nascido consegue entender, tá? E o melhor dessa lista que eu gostei dela é porque você não precisa viajar quilômetros, né? Que muitas vezes você mora no Goiás e você tem que ir lá em São Paulo buscar roupas, buscar outras peças que você não vai encontrar aqui perto. Nem em Goiânia, né? Por exemplo, né? Porque imagina, você pedir tudo direto da sua casa. Sim, você precisar sair de casa. É a melhor coisa que você pode fazer. Você não vai desgastar seu carro. Você não vai ter que perder tempo, tá? Claro, se você ficar insatisfeito com os fornecedores dessa lista, achar que a lista não é pra você, você tem até 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. E antes de finalizar, eu preciso falar uma coisinha muito importante, tá? Que na hora que você for receber essa lista de fornecedores de sucesso, presta atenção no e-mail que você vai colocar. Você tem que colocar o e-mail que você sabe a senha, tá? Se você não colocar o e-mail que você sabe a senha, você não vai receber a lista de fornecedores, tá? E caso você use Pix ou cartão de crédito, você vai receber essa lista em 10 minutos no seu e-mail. E se você usar boleto, pode demorar de 1 a 3 dias pra chegar no e-mail. E eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, que está na descrição desse vídeo, beleza? E falou e até mais!